E agora a gente vai para a pista de areia. A gente vai conferir agora como foi a prova de seis balizas. Quarto dia de nacional e o terceiro dedicado ao esporte. Velocidade e técnica definem a parceria entre atleta e competidor na prova das seis balizas. A prova de hoje foi uma prova rápida, mas ao mesmo tempo uma prova de precisão, porque a gente tem que contornar as balizas com o máximo de precisão possível. É uma prova no relógio, onde as penalizações representam cinco segundos agregado ao tempo. E a penalização representa derrubar a baliza. É uma falta. Sete categorias em disputa. Vida fácil aqui? Nem pensar. Cada segunda importa e muito no resultado final. Júlia Batista. Só seis aninhos e habilidade de sobra. Campeã na categoria Kids, com um tempo de 46 segundos e 689 milésimos. Entre os jovens da categoria Mirim, disputa apertada. Ana Clara Preves, com Bambi Turvo, registrou 28 segundos e 719 milésimos. Mas o primeiro lugar da dupla bateu na trave. Isso porque Rodrigo Tietiezin, montando Almanac Grão-Pará, cravou 27 segundos. 164 milésimos e ficou com o título de campeão mirim. Na terceira colocação, ficou Bernardo Furtado, montado em ressaca da Catimba, com um tempo de 29 segundos e 320 milésimos. Na categoria Juvenil, Pedro Arthur Furtado. Brilhou. Dobradinho no pódio, com um anac Grão-Pará, veio o título máximo de campeão, no tempo de 27 segundos e 100 milésimos. E com o ressaca da Catimba, a segunda colocação, com um tempo de 29 segundos e 115 milésimos. Já Evelyn Costa e Zeloso Fórum, ocuparam a terceira colocação, no tempo final, de 32 segundos e 455 milésimos. Passamos agora para a categoria Iniciante. Conta a Viano Pessoa, o título de campeão, montando o Gran Cavaleiro. Tempo de 30 segundos e 697 milésimos. Na sequência, Marcelo Cascudo, montando o Ogin Dumi, com um tempo de 31 segundos e 847 milésimos. E Gustavo Ragazzi, montado em Apache Grota da Serra, veio o terceiro lugar, com um tempo de 36 segundos e 781 milésimos. É uma recompensa do esforço, do treinamento e da dedicação a essa harmonia, a essa conexão entre o animal e o cavaleiro. Agora a mais numerosa e concorrida categoria. Feminina, 10 postulantes e apenas 289 milésimos de segundo de vida em a campeã da primeiro prêmio. Duas posições para a mesma competidora. Camila Roncoleta, com uma arfim D2, o melhor tempo, 24 segundos e 500 milésimos. E com bença da boa fé, a terceira colocação, com um tempo de 24 segundos e 789 milésimos. É, na realidade, os meus cavalos, eles têm um treinador que é especializado na área esportiva. E hoje ele se apaixonou, ele se apaixonou pela prova de maniabilidade, por tudo, e me ajuda demais. Além de ser meu treinador, ele treina meus cavalos e ele pega pesado. A segunda posição ficou com Maria Clara Rivelli, montando o Beijo do Morató, 24 segundos e 698 milésimos. Agora a categoria adulta. O destaque maior foi Humberto Púpio Neto e Egito Gameleira. Tempo de 24 segundos e 473 milésimos. Campeão da categoria adulta e melhor tempo geral da prova de seis balizes. Já Vitor Breves Matos e Paquistão Macadu ficaram com a segunda colocação, com tempo final de 27 segundos e 697 milésimos. Em sua última passada, Humberto Púpio, montando o Esquilo do Porto Palmeira, cravou no cronômetro 23 segundos e 799 milésimos. Porém, a falta na quarta baliza acresceu cinco segundos no tempo final. Mesmo assim, o conjunto não perdeu o pódio. Terceiro lugar com 28 segundos e 799 milésimos. A penúltima categoria em pista, Máster, Márcio Rivelli e Arrogante da Viola não deixaram espaço para a concorrência. O conjunto fez prova no tempo de 24 segundos e 718 milésimos. Na segunda colocação, veio Murilo Batista e Enzo do Refúgio, com 25 segundos e 704 milésimos. Já Luciano Pessoa, montando Elite do Pinhão Roxo, fez tempo de 25 segundos e 814 milésimos. O terceiro colocado. Encerramos mais um dia no esporte com a categoria Aberta. Luiz Gustavo Rivelli abriu pista com Malte do Jatobá e no tempo de 25 segundos e 244 milésimos. Conquistou a terceira colocação. Na segunda passada, com Tostão Meiaípe, ocupou o centro do pódio. Cravou 24 segundos e 545 milésimos. Completou o pódio Valdir Gimenez, montando o Marfim D2. Fez tempo de 24 segundos e 790 milésimos. O segundo colocado na categoria Aberta. Mais uma vez o esporte mostra na prática como o marchador é dinâmico. E no fim a certeza de que, além de cômodo e funcional, o nosso cavalo de cela também sabe ser ágil. Mais uma vez o que a gente acha 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 que